Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar esse nosso supercurso de administração pública. Hoje nós iremos trabalhar um dos assuntos mais importantes dessa disciplina, assunto esse que é sempre cobrado em todas as provas de concurso, por todas as bancas. E, particularmente, eu, professor Luiz, eu tenho uma opinião bastante... não é uma opinião, eu sou suspeito de falar porque é um assunto que eu adoro, é falar de administração pública burocrática, administração pública burocrática. Professor, o que é administração pública burocrática? É um tipo de administração pública. Nós sabemos que nós temos três tipos de administração pública. Administração pública patrimonialista, administração pública burocrática e administração pública gerencial. Para você entender os motivos de Max Weber em consolidar, em fazer esse modelo que nós adotamos hoje, do tipo ideal de burocracia de Max Weber, você tem que ter entendido exatamente o que significa o modelo patrimonialista. O modelo patrimonialista, desculpe, gente, como passei para vocês, você sabe que é o seguinte, é aquele modelo que não é um modelo profissional, é um modelo de exclusão, é um modelo que impera a corrupção, é um modelo que impera o nepotismo, que é a ocupação de cargos públicos por parentes e amigos do soberano. Ou seja, é um amontoado de coisas. Então, o patrimonialismo. O que acontece, gente? O patrimonialismo surge, já existia, claro, lá no feudalismo, como expliquei para vocês na aula anterior, e ele foi indo. Aí houve o quê? A formação do Estado moderno. Com a formação do Estado moderno, qual que foi o modelo de administração adotado? Administração pública patrimonialista. E aí foi, séculos e séculos, esse tipo de administração. E aí, professor? Aí a sociedade começou a se revoltar. Ora, por que somente os amigos do rei, os amigos do soberano, têm acesso aos cargos públicos? Por que eu tenho que financiar toda essa corrupção existente na administração pública? E nesse sentido também, eu digo para você que o Estado estava mudando. Como assim o Estado estava mudando? Não tinha um sentimento do quê? Tinha um sentimento de democracia. Ou seja, o fim do Estado absoluto. Também, nesse sentido, havia um sentimento do quê? Do capitalismo. Ou seja, a formação do Estado liberal e democrático. Nesse sentido, neste sentido, preste muita atenção, vem a teoria de burocracia e se encaixou como uma luva. Ou seja, a burocracia surge para quê? Atenção, para combater, erradicar, eliminar, exterminar as práticas patrimonialistas. Exatamente. Ele quer o quê? Ele quer exterminar essas práticas. E, claro, também no quê? Para consolidar a democracia que estava começando a existir em todos os estados do mundo. E, além da democracia, para garantir o livre comércio do Estado liberal. Bacana. Aí surge a administração pública burocrática. Então, olha só. Então, a primeira coisa que você deve entender. A administração pública burocrática, ela surge no sentido de combater, eliminar a administração pública patrimonialista. Isto cai em concurso. Pode ter certeza disso. Isso você tem que saber. Ok. Professor, só vem comigo. Faz uma ajuda à memória do patrimonialismo. Então, patrimonialismo, primeiro modelo de administração pública, que vem do quê? Da sociedade lá do feudalismo. Do feudalismo, depois nas sociedades pré-capitalistas. Ou seja, lá do Estado absoluto, as práticas eram de nepotismo. As práticas eram de corrupção. Ou seja, estamentos. O que que estamento? Castas. Estamento significa dizer o seguinte. Quem nasce servo, morre servo. E assim por diante. Então, os cargos eram o quê? Era apropriado. Tinha o quê? O nepotismo. Não tem nepotismo aqui? Muito embaixo. Nepotismo. Ó, sinicuras. Sinicuras. prebendas. A confusão da coisa pública com a coisa privada, com a réis príncipes, o patrimônio do príncipe. As relações eram de privilégios. Porque a relação era pessoal. O que é uma relação pessoal? Quanto mais amigo do rei, mais privilégio você tem. Gera desorganização. Desorganização. Vem a ser corrupção. Pronto. Este era o modelo centenário de séculos e séculos da nossa humanidade. E aí, professor? A sociedade fregou para o outro. Opa, para com isso. Isso não pode acontecer mais. A partir de agora, nós iremos adotar o modelo burocrático. O profissionalismo. Professor, a burocracia vem combater o patrimonialismo? Vem. Vem. Qual que é a principal ferramenta, modelo mental da burocracia para eliminar esse tipo de prática abominável da sociedade? Esse tipo de prática patrimonialista? Olha só, é através do profissionalismo. Exatamente. Então, onde tem uma administração pública burocrática, você pode ter certeza que é uma administração pública profissional. Ah, professor, eu pensei o contrário, professor. a minha ideia de burocracia era muito pejorativa. Porque se você vai no hospital, é uma desorganização, uma burocracia, assinatura, autorização de não sei o quê, não sei o quê, para comprar qualquer coisa, passa por mil setores. Desculpa, isso aí, o que é? Isso são disfunções da burocracia. É o lado negro da força da burocracia. A burocracia, conforme idealizada por Max Weber, era um processo legal, era um processo profissional, aliás. Como assim, professor, o modelo profissional? Primeiro, agora o seguinte, no modelo patrimonialista, você obedecia a pessoa, você devia fidelidade à pessoa, não é isso? Ou seja, você não seguia as regras. Agora, no modelo burocrático, no modelo burocrático, diz o seguinte, opa, para a administração pública, você só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. Ou seja, você vai ter o amparo legal da lei, da legalidade. Só de seguir a lei e não mudar as leis de acordo com a vontade do rei, você já elimina dezenas, centenas, milhares de práticas patrimonialistas. Segundo, o cara é o quê? O cara é profissional. Então, se o cara é profissional da administração pública na burocracia, ele deve seguir as leis. O que mais, professor? Ele deve ser o quê? Impessoal. Impessoal significa dizer que ele não vai agir de acordo com o seu julgamento pessoal. Ele é impessoal. Ele é o quê? Ele é um profissional. Essa impessoalidade vinculada vinculada a uma palavrinha chamada de cargo. Todo cargo tem deveres. Tem deveres, tem obrigações, tem competências, tem atribuições. Colocar um Dzinho aqui, D, direitos. Ou seja, ele é impessoal no exercício do cargo. Ele deve compromisso com o cargo, não mais com a amizade daquele que colocou no cargo de acordo com o modelo patrimonialista. O profissionalismo significa dizer que este cara para ocupar o cargo, ele deve ter um mérito. Olha aí, antes o cara para ocupar os cargos no modelo patrimonialista, ele deveria ser amigo do rei. Tem uma relação de fidelidade pessoal. Olha aí, ele tem um mérito. Então, ele tem competência, legalidade, impessoalidade, mérito. Se ele é um profissional, esse cara tem que passar por quê? Para o treinamento. Esse treinamento aqui, cara, é para buscar o quê? A eficiência. Eficiência. Aí, a eficiência. A burocracia, ela busca o quê? A máxima eficiência na administração pública. competente, ele tem hierarquia, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, tem uma hierarquia, tem uma cadeia de comando muito bem definida. Ela é formalista, é formal, formalismo, ou seja, as comunicações, elas são oficiais. Olha, oficial, escrita, olha aí. Escrita, escrita. o controle é um controle rígido, é um controle muito rígido, principalmente no controle nos meios. Olha aí, uma característica importante que cobra muito em concurso público da burocracia. Ou seja, tudo, na burocracia, ele busca o quê? A universalidade nos procedimentos, ou seja, padrões de desempenho. Ou seja, o atendente 1, o atendente 1 trabalha de uma forma de um procedimento, todos os outros devem adotar também. Isso aqui é só a ideia central. E aí, professor, deu certo? Claro que deu certo. Claro que deu certo. Isso aqui separou a rés pública do rés príncipes. Isso aqui consolidou o Estado liberal democrático. Isso aqui reduziu, não vou falar para você que eliminou, mas eu digo para você sem medo de ser feliz, que isso aqui reduziu drasticamente a corrupção e o nepotismo na administração pública, pode ter certeza disso. Por que não eliminou, professor? Porque, a gente vai falar nisso mais um pouco para frente, mas eu vou adiantar, a cultura do patrimonialismo é muito forte. É muito forte. Então, essa cultura de levar vantagem da corrupção, do nepotismo, da vida fácil, da sinicura, da prebenda, está impregnada no povo. Então, o povo vai e faz um concurso público, mas ainda tem esta mentalidade, está certo? Tem essa mentalidade. O cara não faz o concurso, não são todos, claro, ele não faz o concurso público porque ele quer ser um profissional. Bacana. Então, isso aqui é só para criar um juízo de valor para vocês e dizer o seguinte, dizer o seguinte, isso aqui é só para dizer para vocês, para dizer o seguinte, esse cara aqui, que esses aqui foram os instrumentos da burocracia para combater o patrimonialismo. Deu certo? Com certeza. Vamos fazer um treino agora, rapidão aqui. Ebserre 2018, cargo de analista. Como forma de repreender a corrupção e o nepotismo que são características do patrimonialista, do modelo patrimonialista, a administração pública burocrática está embasada na presença de normas. Normas é o quê? Normas significa lei, legalidade, rigidez de procedimentos, com certeza. Na burocracia, o sujeito tem que ter a universalidade de procedimentos, ele tem que seguir o padrão previamente estabelecido. Tudo bem? Ou seja, uma questão muito fácil, o aluno da LAConcurso acerta essa questão com os pés nas costas. Puxa, professor, eu pensei, professor, eu juro para o senhor que eu pensei que o nepotismo e a corrupção eram modelos inerentes à burocracia, porque eu ligo o aparelho de televisão e eu vejo muitos processos de corrupção ativa, passiva, não. Isso aí é uma disfunção da burocracia. Acontece que a cultura patrimonialista é muito grande na sociedade, principalmente nos políticos, que é o quê? Eles adentram dentro da burocracia para ter seus delitos de corrupção. Logo, essa questão está absolutamente correta, bacana, gabarito correto. E aí, professor? Aí é o seguinte, nós estamos falando que é a administração pública burocrática. Burocrática. Professor, quem que é o cara hoje da burocracia? Então, o cara da burocracia, eu considerado o pai da burocracia, Max Weber. Então, Max Weber, esse cara aqui, esse filósofo aqui alemão, sou fã de Max Weber, da obra de Max Weber. Ele falava assim, os melhores meios para se atingir os fins. Olha só, os melhores meios para se atingir os fins. Os melhores meios, olha só, os melhores meios. Então, aqui são os meios. Está certo? E aqui é o fim desejado. A ideia de Max Weber, os melhores meios. Ou seja, o Max Weber, ele vai controlar os processos. Ele fala o seguinte, se a gente definir bem os processos, os meios, esses meios vão chegar aos fins. Então, são aqui os meios, os melhores. Os melhores meios. Eu digo para você o seguinte, como eu estou muito tempo nessa área de administração pública, milhares de questões já resolvidas, com certeza, o índice de percentual de acerto elevadíssimo nesse assunto. Eu já vi o cara pegar, fala de Niccolo Maquiavel e confundir com o Max Weber e falar para o cara confundir. Então, o Max Weber fala os melhores meios para se atingir os fins. Está aqui. Os melhores meios para se atingir os fins. O Maquiavel fala os fins justificam os meios. Os fins, ou seja, não está preocupado com os meios. Ele está preocupado com os fins. Então, os fins justificam os meios. Aí, ele pode matar, pode roubar, pode tudo para o quê? Para justificar os meios, os fins. Então, o Maquiavel tem uma fala sobre isso, parecida, o cara quis. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a ideia do Max Weber. Professor, Max Weber criou a burocracia? Claro que não, cara. A burocracia, ela é milenar. Já existia na China, já existia a ordem de comando, hierarquia do Império Romano, dos exércitos, etc., 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 lá nas guerras napoleônicas também tem essa forma de burocracia. Então, já existia há muito tempo, só que ele conseguiu o quê? Consolidar. O que o Max Weber queria? Ele queria, na verdade, o quê? Separar o poder dos príncipes, dos reis, com a coisa pública. Ele quer separar em relação a isso. Ele consegue? Claro que ele consegue. Então, Max Weber, olha a pronúncia, vou lá de novo, Max Weber. Max Weber, não é Weber, não é em inglês, tá gente? Ele é alemão. Max Weber foi um pensador alemão. Seus estudos abrangeiram áreas como sociologia e economia, o direito e a política. Então, ele era sociólogo, Max Weber, economista, direito e política. Esse ator, autor, perdão, este autor é muito importante porque toda a base do seu modelo burocrático está nos seus escritos. Não foi ele que criou esse modelo, a burocracia. Professor, qual foi o modelo que ele criou de burocracia? O chamado tipo ideal. Então, o tipo ideal de burocracia foi criado por Max Weber. Foi um dos pioneiros a analisá-lo no início do século XX. No século XX, professor, teoria da burocracia do Max Weber. A teoria da burocracia do Max Weber, olha aí, data lá de 1908. E seu trabalho teve grande repercussão. Então, é importante o aluno para um concurso público ele saber quem foi Max Weber. Professor, então, a obra dele de 1908. Sim, claro, ele teve vários ensaios antes. Ele começou, na verdade, a escrever esse tipo ideal de burocracia no século anterior, 1880, 1890, assim por diante. Então, está aí Max Weber. A obra dele teve repercussão? Claro. Vamos colocar o século passado. Século passado, estou me referindo de 1900 até 1999. Foi um século muito importante para a humanidade. Foi um século onde o homem foi à lua. Foi à lua quantas vezes? Onze vezes o homem foi à lua. acho que foi onze vezes, é isso. Só porque eu vi uma reportagem esses dias na televisão eu memorizei. Então, o homem foi à lua. Nesse século, nesse período, tivemos aí grande evolução da comunicação, da computação, informática, internet, celular, da medicina, DNA, etc., transplantes, da biologia, do meio ambiente, tecnologia, automóveis. Ou seja, foi um século com grandes feitos. e eu digo para você, você sabe qual foi a obra bibliográfica mais importante do século passado. Essa obra bibliográfica mais importante do século passado, ela foi aclamada por diversos congressos internacionais. Está aí, eu já falei, não fica difícil adivinhar, teoria da burocracia de Max Weber. Professor, por que foi importante? porque ele separou através da burocracia, através do profissionalismo, através do concurso, combate ao nepotismo, combate à corrupção, o quê? O poder do governante com a coisa pública. Separou isso. E isso foi importantíssimo para quê? Para a consolidação da democracia mundial, isso foi importantíssimo para a formação do Estado liberal, que a gente vai falar um pouco mais sobre o Estado liberal ainda. nessa aula. Então, esse foi Max Weber. Max Weber, todas as minhas saudações para você. Muito obrigado pelo que você fez aí pelo mundo. Então, este é o Max Weber. Tudo bem? Ok. Professor, ponto-chave de Max Weber. Cara, eu sou muito... Cara, eu vou falar de Max Weber, eu consigo falar para vocês de Max Weber, por horas e horas e horas sem parar. Eu sou um fanático por ele. Qual que é a ideia central dele? Ele fala de um cara chamado de dominação. Dominação. O que domina? O que faz uma pessoa seguir a outra pessoa vai obedecer? Dominação. Então, ele falou assim, poxa, como é que eu vou implantar um tipo de burocracia? Tem que ter algo que venha a dominar. Então, ele escreveu sobre os tipos ideais de dominação. Também cai muito em concurso de todas as bancas. Preste atenção. Vem comigo, meus queridos alunos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Um convite para vocês fazerem a isolada do professor Luiz Antônio de administração pública. Então, nós temos aí uma isolada de administração pública as aulas disponíveis nessas isoladas estão aqui embaixo. Só você dar uma olhada aí na descrição, você vai verificar quais as aulas que compõem essa isolada. Prazo de acesso, 30 dias, investimento aí, R$ 60,00. Essa isolada aqui, inclusive, administração pública foi a minha primeira disciplina que eu tive oportunidade de me aperfeiçoar, de estudar, de especializar. Então, é um curso muito competitivo que vai te dar uma visão muito interessante sobre a administração pública e, claro, para o seu foco em concurso. Bacana, um forte abraço e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clica LAC. Tchau, tchau.